Amor, 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 amor Amor, tive uma ideia Mas o que você tá gravando? Eu porque eu vou te fazer um desafio O desafio vai ser o seguinte Você tem que dizer sim pra tudo Tudo mesmo Que eu falar pra um dia Tipo Eu vou te falar sim? Pra tudo que você me pedir eu vou ter que falar sim? Isso Pra que eu vou fazer isso amor? Porque se você conseguir Tem que ser até o final do dia hein Se você conseguir, eu vou te dar mil reais Você pode gastar mil reais no meu cartão de crédito Que? Eu vou ganhar mil reais? Sim Pera, mas então esses são aqueles desafios que Se eu conseguir cumprir até o final do dia Eu vou ganhar mil reais Exatamente Gostou? Gostei O que você acha? Você aceita? Aceito o desafio Fechado então Aceito, fechado Vai ser tão bom Eu vou te pedir muita coisa hein É, eu faço É só fazer algumas coisinhas E ganhar mil reais no final do dia Vamos ver se é Só fazer umas coisinhas Então vamos começar? Vamos começar Vamos? Hum, deixa eu ver Esse que é muito bagunçado né? Você acha bagunçado? Acho Pode arrumar Pode começar a arrumar Tem que eu arrumar a cama Exatamente A cama que você dormiu Isso É dizendo sim pra tudo Sim amor Sim Obrigada Aí você estica bem o lençol tá? Eu vou até sentar nessa aqui Que é uma cama reserva Pra te assistir Assistir Eu arrumar a cama né? Ah e eu gosto que coloca a coberta Só na metade tá? Você vai dobrar ela E vai pôr só nessa metade E a outra parte fica branquinha Esticadinha Você é exigente hein? Exatamente Exigente Além de ficar pedindo Pra eu arrumar a coisinha Que você dormiu Você ainda é exigente Mas tudo bem Tudo bem Vou dobrar sua cobertinha Tá bom? Olha aqui ó Dobrando Vou deixar sua cama bonitinha Pode deixar Muito obrigada Ah e tem que deixar bem esticadinho ali Porque senão fica ruim tá? Nossa meu bem Pronto Ficou perfeita Sabe o que me deu vontade de fazer agora? De pular na cama Vem pular comigo Você tá brincando comigo né? Você não quer? Sim Vem Eba Eu acabei de arrumar velho Só tô te dando Amor Foi Acabei de tomar meu café E? Uai Essa xícara aqui Esse prato Não vou parar na cozinha sozinha Você tá brincando comigo né? Claro que não Leva lá pra mim Você quer que eu leva as suas coisas pra cozinha que tá do seu lado? Exatamente Sinceramente Ah e o que eu não faço pra ganhar mil reais né? Vamos lá Leva lá pra mim Precessa senhorita Muito obrigada tá? Não esquece isso não E olha Eu acho que essas vasilhas não vão se lavar sozinhas Não Você não avisei isso comigo não Isso é demais Lava a louça pra mim? Você falou Você falou Sério? Mas eu vou lavar a louça Sério Pode começar Sim né? Sim Não posso falar não Senão eu não ganho os mil reais Isso mesmo Eu nem comi esse negócio E eu vou ter que lavar a louça dos outros agora Por quê? Porque eu tô falando assim pra todo mundo Vai ter que ganhar ali mil reais no final do dia né? Você vai me dar esses mil reais tá? Vou dar Vou dar Deixa eu ver Você lava direitinho Tem que pagar né? Mil reais Pronto amor E ó Tudo lavado certinho Pronto Que gracinha Ficou ótimo Tá bom? Eu quero meus mil reais no final do dia Porque eu vou falar assim pra tudo Mas eu quero meu prêmio depois Tá bom meu bem Você tá cansado? Demais né? Eu tava lavando sua louça aqui Então vamos deitar? Vamos lá Vamos deitar Me carrega Me carrega? Me carrega pra quê? Pro quarto Você tá brincando comigo? Claro que não Mais que justo Amor mil reais Mil reais é muita coisa Carrega pro quarto Ai gente Nem tá tão pesado Vamos Vamos lá Tô adorando isso Esse dia de De princesa Tô odiando Ai ai Pronto Ai que delícia viu? Delícia né? Pronto Pronto Agora pronto Agora você pode deitar e descansar Meu Deus Amor Pera aí Pera aí Pera aí O que que foi? É que eu esqueci de uma coisa Não amor Não deixa eu descansar Eu esqueci meu bem Ah o que que você esqueceu dessa vez? De escovar o dente Vai no banheiro escovar o dente Não senhor Tô te dando mil reais Vai escovar meu dente Não Você vai fazer isso não? Sim Você vai fazer eu escovar seu dente? Claro Vem Pode vir Ai eu acho que esse é o melhor fit da minha vida Ai vai logo Olha esse dente Nossa Deus do céu Agora eu tenho que ficar escovando dente dos outros O que 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 eu não faço pra ganhar mil reais? Meu Deus Calma amor Você vai ganhar mil reais? Vou ganhar mil reais Ganhar mil reais Ganhar mil reais? Ficar fazendo isso aqui pros outros Meu Deus do céu Eu não tô gastando isso não Ai senhor Nossa meu bem A gente não tá fazendo nada aqui né? Vamos lá pra sala? Você quer ir lá pra sala? Quero Vamos Então vamos Eu quero ser carregada Tô cansada Você quer o que? Ser carregada Tá brincando Isso aqui eu te carrego até a sala É perto né? É bom que você não cansa Ai Tudo pra ganhar mil reais Tudo vale Vamos lá Vamos lá Meu Deus do céu Ei Vamos lá Ai é tão bom gente ser carregada Tem um dia de princesa É tocha É uma delícia Ai Pronto Chegamos Ai obrigada Ai meu Deus do céu É muito divertido ser carregada Nossa Uhul Pronto é isso Aqui ele tá no sofá Tamo no sofá O que que a gente vai fazer aqui? Marcia Pede pra vir pra cá É porque eu queria assistir uma TV Eu tô levando a assistir TV hoje O controle tá longe Pega lá pra mim Tá brincando comigo Amor Tô cansada Só te carregar Eu já ganhei Pega lá Tá ali ó Pertinho Sim Pego sim Isso Pega lá Maravilhoso Toma Muito obrigada Senta aí do meu ladinho Nossa mas tá calor aqui né Tá ó Será que eu queria? O que? Uma água Ah não Ah tô aguentando mais Pega uma água pra mim Só uma água né? Isso Só uma água Só Mas você deixa eu descansar? Deixa Deixa Tá merecendo Pegar essa água Lá pra você Sim Isso Vai lá Rapidinho Tá aqui senhorita Sua água Ai muito obrigada Chega mais perto Tá quente amor Água quente Eu não quero água quente não Ah não Toma isso aqui Gente a água tá quente Você pegou a água da torneira Não nem Eu vou Você não serve Põe um gelo Eu quero um gelo Põe um gelo? É Agora você quer que eu volto lá Pega a água que eu peguei já pra você E põe gelo agora É Não Chega Não vou Chega Cansei Cansei Não quero mais não Esses mil reais Fica com eles Compra Compra Comprar Com chocolate Comprar qualquer coisa Comprar refrigerante Mas eu Não Vou pegar gelo Pra você Chega Não Desce Pronto Gente Ah eu só quero ficar em paz Ficar relaxado Pelo amor de Deus Estava o dia inteiro pedindo pra pegar coisa pra você Mas o desafio era esse Eu ficar o dia inteiro te pedindo as coisas Todo mundo viu aí que no começo do vídeo era desafio Mas é que a gente já tá no final do dia Final do dia já tá entardecendo Você podia me dar os mil reais Porque deu Não Era final do dia Meu bem Infelizmente Você não cumpriu o desafio A gente não pode ganhar as coisas sem cumprir Com o combinado Quer saber então Me dá esse vídeo aqui Galera É o seguinte Não sei se eu perdi o desafio Perdi porque eu não tô aguentando mais Entendeu Mas Seguinte amor Eu vou te fazer um desafio No próximo vídeo desses que a gente fizer Se a galera deixar muito like Eu vou fazer um outro Só que eu vou te desafiar Você vai ter que dizer sim pra tudo que eu quiser E a gente não vai tá aqui dentro de casa não A gente vai tá lá fora A gente vai tá no shopping A gente vai tá em algum lugar Aí não E aí Tem que gastar muito dinheiro Mas É o desafio Se você conseguir Eu te dou cinco mil reais Top Topa já? Assim rápido Nossa Tu topo? Então tá Então galera Deixa bastante like E se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra você não perder esses vídeos Que vão sair ainda Demorou? É isso Um beijo E ainda bem que agora não tenho que falar assim mais Tchau Tchau